Nós tivemos alguns casos de famosos jovens e casos também de anônimos jovens que alguns até se suicidaram por conta da depressão. Seja que essa questão da tecnologia, a questão de todo mundo querer virar youtuber, ser famoso, tudo isso, causa também a questão da depressão, essa ansiedade pela fama com os jovens. Está causando isso também? Eu acho que é uma das causas. Eu acho que existem vários fatores da nossa sociedade que contribuem. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco perdidas, ou seja, elas não têm muita referência. Elas não sabem muito bem o que é certo, o que é errado, o que elas devem fazer da vida delas ou não. Tem um psiquiatra muito famoso que já faleceu chamado Viktor Frankl. E ele criou toda uma escola de terapia chamada logoterapia para ajudar as pessoas a encontrar um sentido para a vida delas. E isso foi há uns 50 anos atrás. Ele já identificava que as pessoas estavam sem sentido. Imagina agora. Imagina agora, é verdade. Então essa questão do sentido é muito importante, acho que falta em uma sociedade. As famílias estão muito desestruturadas. Então esses são fatores psicológicos, digamos assim, psicossociais. E existem fatores biológicos também. Nossa nutrição está muito ruim. As pessoas estão com uma privação de sono absurda. Então os jovens, por exemplo, ficam na internet a noite inteira e depois têm que acordar às 6 da manhã para estar na escola às 7. Então isso aí é muito ruim, é muito não saudável. Sem dúvida aumenta o risco de depressão. Por incrível que pareça, a falta de exposição à luz solar também é algo que pode gerar depressão. Enfim, tem uma série de fatores biológicos e psicossociais que explicam, pelo menos em boa parte, esse mal do século, digamos assim. A depressão ser o mal do século. Então, vamos lá.